O Tempo Hoje De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, para esta terça-feira a previsão é de tempo parcialmente nublado com probabilidade de chuva rápida, de forma isolada nas primeiras horas da manhã e noite, com intensidade fraca na região metropolitana. Já pelas matas norte e sul, a previsão é de pancadas de chuva também pela manhã e noite. No Agreste e região sertaneja de Pernambuco, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade moderada. A mesma previsão para o arquipélago de Fernando de Noronha, com a intensidade podendo variar de fraca a moderada. Pela madrugada, os termômetros mediram a temperatura mínima de 20 graus no Agreste e Sertão de Pernambuco. As máximas previstas para esta terça são de 33 graus no litoral e Agreste, 35 graus no Sertão do Estado e 29 graus no arquipélago de Fernando de Noronha. Para ficar por dentro de mais detalhes meteorológicos em Pernambuco, acesse o site apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio 6 de Notícias, Alexandre Nascimento.